Valeu da Ria aqui, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos, rapaziada. E no vídeo de hoje, estamos aqui para mais uma gameplayzinha que a gente vai analisar, que a gente vai dar uma olhadinha e dar uma explicada, obviamente, tá? E no vídeo de hoje, peguei uma gameplayzinha de serafim de suporte. Quero te mostrar aí, cara, como é que você pode ter uma postura muito ativa jogando de suporte, mesmo que não seja um suporte de hard engage, seja uma suporte meio maga, meio... Será que não é muito pio, né? Mas que tem essa range um pouco maior e como é que você se aproveita bem disso, tá? Então, eu quero demonstrar isso com o passar do jogo, quero te dar umas informações que eu vejo como muito úteis para você conseguir ter um desempenho melhor nas rankings e, enfim, jogando. Então, vambora. Mas, como de prática já, vamos começar aqui para analisar o loading, para a gente entender um pouco mais aqui por trás da minha rune page, tá? Por que eu peguei essa rune? Porque eu optei por essas coisas, tá? Lembrando, galera, seguinte, sempre que você fizer sua rune page, cara, sempre que você for personalizar as suas runas para aquela partida ali, mano, você tem que ter em mente, os champions estão no outro time sempre, tá? É muito importante que você não olhe só para a sua matchup do bot, mas também pelo geral, beleza? Então, vambora. Bom, nesse jogo daqui, estamos de NAR, Lilia, Zed, EZ e Serafine, contra Jace, Belvete, Lux, Miss Fortune e Sona, ok? Então, a gente vê dois times que tem uma rangezinha boa para fightar, né? No nosso time ali, a gente tem Serafine e EZ, no outro time tem Jace e Lux, Miss Fortune também tem uma rangezinha interessante, e também tem campeões que são muito mais de engagezão, que participam da fight justamente muito mais de perto, né? Como o NAR, como o Zed, como a Lilia, como a Belvete e como... É, só esse a Belvete lá, né? Jace também, parcialmente. Bom, nesse jogo daqui, especificamente, cara, é um jogo que o time inimigo não vai tentar dar muito engage na gente. Então, eu não vejo aquela necessidade de ter um guardião, né? Se a gente tivesse contra uma matchup, tipo, com Leona, com Nautilus, aí eu acho que seria um pouco mais necessário ter um guardião para, tipo, segurar um pouco mais de dano que eles pudessem dar na gente, tá ligado? Mas, como não é o caso, eu optei pelo Aere. Por quê? Nesse matchup, a gente não só vai tomar poke, mas também a gente vai causar dano no time inimigo com poke, tá ligado? A gente vai tentar impor a nossa pressão também. Até porque a gente tá de Z e de Serafine, pois a gente tem muita pressão de roca. Então, eu acho que a Aere é o ideal, porque, no caso, vai, tipo, buffar ainda mais dano que o dano dos caras, por conta da Aere, causar aquele dano bônus. E quando tiver que jogar para trás, para dar um piozinho, ela também ajuda bastante, tá? Então, eu acho que é algo bem positivo, bem válido. Peguei faixa de fluxo de mana para ajudar o nosso poke, acho que isso é nada demais. Transcendência, desse jeito a gente consegue ter um pouco mais de CDR, e a gente consegue até utilizar melhor o nosso kit. E Chamoscar, para a gente conseguir incomodar ainda mais o time inimigo, principalmente na fase de rodas, cara. Eu acho que Chamoscar é uma runa muito interessante, porque esse jogo daí, por exemplo, ele tinha uma chance, uma pequena chance, dele puxar muito para um late game, tá ligado? Muito. Mas eu acho que não era tão provável assim. Eu acho que a gente ia ter, tipo, o jogo ia estourar no Power Spike de cada um dos Champions. E aí o Power Spike do Champions é, tipo, o EZ Power Spike é muito próximo do Jace, que Power Spike é inicialmente muito próximo do Yvette, que também é meio próximo de quando o Narva querendo dar para frente dos caras, tá ligado? Que é também quando a Lígia está forte para entrar no time inimigo, tentar pegar de multiple e tal, que também é quando o Zed está forte para conseguir os caras, e é quando também a Lux e a MF estão fortes para tentar pegar um choke point para garantir muita pressão. Então, tipo, o Eurogum vai meio que estourar ali umas teamfights a partir dos 25, 30 mil. Então, eu entendi isso como se o jogo não fosse necessariamente andar muito para o late game. Se fosse andar muito para o late game, talvez tem peixada que você sente que fosse interessante. Mas mesmo assim, com o Chamoscar tem mais pressão que bota, tá? E aí, de suporte é muito, muito, muito bom você sempre jogar com o Sentinela Zumbi ou com o Foro Fantasma. Sentinela Zumbi, na maioria dos casos, tá? Porque desse jeito você consegue ter uma pressão de visão muito maior. Vocês vão ver no decorrer do vídeo aí que há alguns momentos ali, cara, que a gente ganha uma visãozinha extra só por conta do Sentinela Zumbi, tá ligado? Isso é uma parada muito importante, porque suporte é o principal provedor de visão, tá? Então, tem que pensar em colocar a visão antes de tudo de suporte, na teoria, sim. Porque a visão é a informação e é uma vantagem que você está dando para quatro players do seu time, tá? Então, tipo, é algo que você tem que realmente colocar na balança porque é muito importante. E a caça incansável nesse jogo daqui, eu optei por isso porque como eu estou com um AD Carry e consegue ficar tranquilo no bot porque ele mantém uma range boa, ele não fica se matando para farmar porque realmente ele consegue ter isso e não é um bot lane que, comumente, TIEV ou EZ, eu peguei a caça incansável para ele ter uma rotação melhor desde o early game. E eu vou mostrar isso depois no game, tá ligado? Então, é isso. Eu acho que por trás das minhas runas é basicamente isso. Eu poderia ter mudado alguma coisinha aqui para o Guardião nesses termos que eu falei contra um time de engage e tal. Mas eu acho que isso aqui se encaixa muito bem com o meu estilo de jogo para essa partida aqui, beleza? Então, bora para a partida agora. Bom, dentro do game, rapaziada, nesse caso daqui, velho, eu achei engraçado porque o time inimigo, ele tentou... tentou ganhar pressão no Rio, velho. Contra o nosso Champions, tá ligado? Pô, tipo, se eu parar de pensar, mano, eu tenho duas skills de level 1, entendeu? Então, é meio burrice, eu acho, eles fazerem algo desse tipo. A gente consegue pegar uma killzinha já na zona, ainda gasta um spell para tentar bazookar o outro time, para tentar bazookar o nosso mid. É... E a gente perde dois caras, tá ligado? Mas, querendo ou não, a Belvest ficou muito low e, tipo... Pro meu Zed ter pego esse aqui, o D-Tech foi bom. O problema é só que ele gasta nesse spell Zed, tá ligado? Aí, talvez, valha tanto a pena sim. Mas foi dois para dois, né? A Belvest ainda morre, então, tipo, tá perfeito. Eu consigo voltar para a base para pegar ainda, tipo, mais uma poção e uma Pink, cara. Então, de super sim, mano, não tem como não escolher uma Pink num R-Zed desses. Porque, pô, mano, Pink é muito importante. Muito, 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 muito. Deixa eu ver se eu te repito, cara. Sendo sincero, que... Não é ruim, além de começar no bot, porque a nossa bot lane não precisa ter muita pressão, tá ligado? Como assim? A nossa bot lane, tipo, existem bot lanes que você precisa ter muita pressão desde o level 1 para conseguir, tipo, propor o seu jogo. Por exemplo, Calista e Hell, Calista e Leona, Nautilus, né? É... Samira e alguma coisa. É muito bom que tu chegue em level 1 antes do... da nossa inimiga para aplicar a pressão, tá ligado? Porque isso faz muita diferença, velho. E quando tu chega antes do cara para aplicar a pressão, mano, tipo, tu consegue fazer muita coisa. Olha isso, mano. Ô, eu sou muito sujo, né, velho? Ó, fica aí a dica, inclusive, tá? Tu, sempre que tiver com suporte que dá algum CC, tu não precisa tacar skill insta. Nunca, 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 tá ligado? Por quê? Tu tacar skill insta normalmente significa que você está, tipo, jogando o seu cooldown fora o mais rápido que tu pode. Porém, cara, entrando toda via, se você guarda a skill para jogar a skill no momento que seja pontual é muito melhor. Além daquele caso, eu já sabia que a Sona não tinha summoner, então era muito fácil de matar ela, tá ligado? Porque ela gastou o flash na fight anteriormente. Ela flashou do ignite do... na hora que eu ignitei ela junto com o Zed. Então, eu já sabia que ela estava morta quando ela entrou naquela área de baixo ali, tá ligado? Então, pô, mano, se eu sei que ela não tem como fixar minha skill, eu vou segurar o máximo possível para eu fazer ela sambar e tentar desviar da skill, tá ligado? Ter um psicológico de galera indo mal. É a mesma coisa que você está jogando de pike, você está jogando com os moleques assim, tá ligado? Tu tem que fazer o máximo possível para, tipo, tentar deixar o cara mais, tipo, desconfortável naquele momento, tá ligado? Desse jeito, tu consegue se aproveitar muito melhor do teu potencial e do teu kit em si, tá ligado? Então, é uma parada muito interessante. Mas, como eu estava dizendo, Seraphine e Z, cara, não é uma dupla que tu precisa ter muita pressão desde, tipo, assim, chegando mais cedo na lane para, tipo, realmente fazer esse tipo de coisa, tá ligado? Então, é de boa toda a lista. E nesse jogo em específico, ali, de tentar arrancar top cedo é muito bom porque é NAR contra Jace e o Jace tem uma pressão em cima do NAR. Porque sempre que o NAR está mini, o Jace consegue pular com o martelo e bazookar o cara. Sempre que o NAR está mega, o Jace consegue dar o range, tá ligado? E aí, acaba sendo algo interessante. Então, tipo, ela pafa para a top e assim é suave. Então, sempre tem que pensar nisso. E aí, agora, ó, seguinte, como ela pafa para a topside, a gente já sabe que ali ele não está bot para ajudar a gente em qualquer coisa. Então, a gente já vai dar recal. Porque a gente consegue empurrar a wave para a torre do time inimigo. Safe. A gente não tem jungler para ajudar a gente, então não precisa continuar aqui. E aí, cara, a wave vai voltar para a nossa torre, a gente vai voltar quando a gente tiver um posicionamento muito mais seguro e se a bevete estivesse no bot tentando forçar alguma coisa contra a gente, cara, a gente já conseguiu escapar do game completamente. Então, está ótimo, tá ligado? Então, tipo, a gente já teve essa noção. A bevete apareceu no top, mas, querendo ou não, não tinha como a gente saber porque a gente não tinha visão da bevete. se ela tenta fazer campo e gankar bot, pô, mano, tá ligado? A gente não ia ficar lá para ver. Então, acaba sendo muito mais suave. Ó, esse aí que eu estou fazendo agora, tá ligado? Estou querendo gankar, ó, no reset da Lilia, tá vendo? Por quê? Porque se eu tento gankar nessa hora, se eu tento fazer alguma coisa nessa hora daí, tipo, ia ser muito bom para a gente, cara. Porque, ó, eu estava dando cover para o arrow gauge da Lilia, então ela ia pegar aquele arrow gauge dele, não importa o que acontecesse, e ao mesmo tempo, eu estava conseguindo dar cover para, tipo, o bot dos caras não subir e para a gente tentar fightar, tá ligado? Pô, isso é uma parada que é muito boa. Porque se a gente consegue arrumar uma fight ali, a som não consegue morrer, cara. Porque, olha só, eu dou slow, ele dá slow, tá ligado? Se ambos acertarmos, né? Óbvio. E aí, cara, se você em flash, pô, pô, tá ligado? Muito fácil de botar. É, então, eu sempre tenho que tentar pegar uma postura que seja mais interessante. Para você, tipo, não só fazer play, mas também para, tipo, ter aquele terrorzinho psicológico, ó. Eu estou nível 3 e eu estou querendo agora e eu saio para o jogo, filho. Então, eu peguei a visão ali para o Z, não, tipo, ficar, sei lá, muito desprotegido, guardei as galinhas ali, porque a gente já pega a rotação daquela parte da junta também. E agora eu vou gancar a Lux, ó. De novo, cara. Fiz o que eu falei, mano. Guardei a minha summoner, para, tipo, guardei a minha kill, no caso, para a gente conseguir dar a kill no momento mais oportuno. Então, ó, insta flashou e, bom, tomou minha spell na boca e uma multa, ligado? Um killzinho é free. E aí, ó, o Zedão, galera, empurrar a wave para a torre para ele dar a recal muito mais suave. Sempre que você for dar a recal, ou sempre que alguém seu tipo for dar a recal, é interessante que você tem que ajudar o cara a puxar a wave para a torre de big, tá ligado? Ainda mais se o cara está, tipo, se é muito early game, que normalmente o cara não tem muita clear wave, tá ligado? Ou então, se o cara está com pouca mana, pouca vida, se o cara corre algum risco. É muito importante te ajudar, cara. Não só de suporte, mas também de jungler, tá ligado? Ou até quando tu vai dar a gancada ali do cara, independente de qual role você estiver jogando como, tá ligado? É muito importante. Então, eu ajudei o cara ali. Aí, olha só, a gente pegou vantagem do bot bem cedo, tá ligado? Eu já abri a vantagem para o mid, o que é algo muito positivo, porque a gente já conseguiu expandir um pouco mais esse nosso gap de jogo. E aí, ó, algo que eu vou falar legal para vocês que eu achei bem errado, tá? Assim, a Belvete, ela apareceu o bot, e era que a Belvete apareceu o bot, por exemplo, tipo, a Lilia terminou os Krugs e tal, e aí ela vai garantir, ela vai abrir para o rio de cima, que não tem campo, e olha só, ela não está invadindo a Belvete topside, tá vendo? Ali nesse ponto, mano, é só ela invadir a Belvete bot topside, que está ótimo para a gente, porque aí ela vai pegar campo e vai ficar muito suave. Só que a gente, ela tenta descer, cara. Quando ela tenta descer, ela se mostra no mid, e aí quando ela se mostra no mid, a gente toma o gank, tá ligado? Porque ela se mostrou no mid, velho. Por quê? Por que era importante ela não se mostrar no mid? Inclusive, se o Exame Rilante sair vivo, tá? Porque eu desviro das que a Belvete, mas enfim. Ela se mostrar no mid, basicamente, basicamente, demonstra para o time inimigo que ela não está no bot para, tipo, jogar com a boss dele deles, contra a boss dele deles, tá ligado? Com a nossa. Então, a Belvete tem um passe livre para aparecer no bot, tentar ganhar o time aqui rápido e vazar, tá ligado? Então não é uma parada tão interessante assim, então a Belvete vacilou muito, foi muito errado o que ela fez. Porque se ela só entra na joga do Belvete upside e eles não tem ward lá, e aí, claro, entra naquele feeling de, tipo, tem ward ou não tem ward, tá ligado? Mas se não tem, cara, é suave, porque ela rouba a dica do cara, a gente não entra no H&M com tanta facilidade assim, porque ela não estaria aparecendo em lugar nenhum e seria suave, tá ligado? Então, assim, acredito que ela tenha vacilado um pouquinho, mas eu também vacilei porque eu sabia que o Belvete estava upside e eu andei muito para frente sem ter flash, agora, passei pelo mid, aí ele ficou puxando, não era para usar de ter parado para fazer o Aromage, tá? Porque ele para fazer Aromage e foi que ele perca a farm no mid. Eu deixei ele preparado para ele puxar rapidinho e empurrar para a torre inimiga, mas, enfim, e aí, parada importante, por que meu time estava botside e eu fui para o top wardar? Porque eu sei que a Belvete me gancou, correto? Se a Belvete acabou de me gancar, quer dizer que ela acabou de fazer a jungle dela botside. Se ela acabou de fazer a jungle botside, quer dizer que ela vai ter campos topside, na teoria. Então, ela não vai estar bot agora. É muito difícil que a gente jogue de bot agora, tá ligado? Então, guardei topside para já garantir visão para o Nair e para o Zed caso ela apareça para aquele positorio do Rio, entendeu? Então, é uma parada interessante de você fazer de suporte, cara. Sempre que tu sair da base, se não for de extremo urgência que você esteja na sua lane, mano, tenta sair para guardar algum lugar que seja importante. Então, nesse caso aí, por exemplo, eu vi a importância de guardar o Rio topside, porque nesse caso a gente já consegue ter uma informação bem melhor que é realmente bem mais importante sobre o posicionamento dela, tá ligado? O possível posicionamento da Belved depois de reset. E detalhe, eu coloquei uma pink lá em cima exatamente para a gente não depender do tempo de inspiração de uma ward, tá? E aí eu preferi guardar na side que a gente fosse jogar, que foi ali embaixo, guardei do lado das galinhas de novo, entendeu? Então, já fica a dica já, mano, nesse sentido assim. Ó, aí se o Zed vai se continuar como a gente ia matar a Lux, mas enfim. Então, já fica a dica, mano. Nesse caso assim, se você acha que o cara vai estar lá depois de um período de tempo, tenta colocar a pink se for suave. Se não, se for algo mais imediato, mas naquele momento ali, tu pode matar quase normal. Normalmente, esse é o uso das duas aí. Então, a gente já garante uma visão topside e pegou a visão da Belved. Garante uma visão da jungle dela botside e pegou a visão dela também. A gente já sabe que ela tá por aí. Então, olha como é que eu já tô jogando. Eu não tô mais clicando pra frente que nem um doente que nem eu tava clicando antes. Tô clicando pra trás. Tô sempre nesse receio. Até porque eu não tenho ult. Eu saio bastante da lenda, tá ligado? E aí, outra coisa. Galera, se tu tá jogando de suporte, a menos que você seja um pike, uma cena, ou no pior dos casos, um maluco, assim, que o seu time não tem AP, tu não precisa ficar correndo pra pegar XP, tu pode ficar atrás de XP. A Sona, por exemplo, ela não fez nada no mapa pra pegar XP do lado da MF. E não é assim que a One toca a jogada de suporte, cara. Vocês viram? Pô, eu deixei de pegar tanta XP assim, lógico, né? A minha morte também foi meio tropa, porque eu perdi uma vez em baixo da torre. Mas, tirando a minha morte, eu deixei de pegar uma certa XP ali pra garantir pressão do mid, fazer dragão, tá ligado? E pegar, tipo, muito recurso, pô. Então, é uma parada que é muito valiosa. Tá ligado? É muito mesmo. Aí o Ez, ele fez a boa de errar a mina parada, né, basicamente. Ele demorou pra ultar quando eu dei o CC. Acho que ele não acreditou que eu fosse acertar, mas, enfim. Então, tipo assim, é algo que é muito bom de eu falar, porque eu vejo muita gente fazendo isso errado, tá ligado? Super, não precisa correr pra pegar XP, cara, se você não for um desses que eu falei. Porque esses que eu falei são os suportes que não são muito suportes, entendeu? São os suportes que precisam ter recurso pra, tipo, fazer alguma coisa, fazer melhor no jogo, tá ligado? Então, tipo, tem que tomar coisa em relação a isso, ó. Olha o que eu faço aí, cara. Olha o que eu faço se o Pino é muito bom, véi. Mano, o Insta deu ENMF, tá ligado? Pra gente garantir que ela fosse, é, ficar, tipo, parada, não fosse cancelar o ultimate dela. Forcei o Cleanse e aí eu colei nela pra ultar e não tem no ângulo que eu peguei a zona ainda, véi. O que aconteceu de errado nessa faixa daí foi que eu acho que o Ez tomou Exaust, então não tanto dano sem fonte que poderia dar e além do Exaust ele errou uns quesinhos ali, bobeira, tá ligado? Então, acontece, tá ligado? Mas a gente conseguiu gastar as peças e foi suave. Infelizmente, tive que gastar meu flash pra conseguir garantir a kill, mas é de boas. Eu fechei meu item de spike bem, então é isso. Se não tu fechar o teu item de suporte tu troca a trinket porque tu consegue limpar mais visão e aí agora, o que eu vou fazer? Eu não preciso estar bot porque meu Ez não tá bot e não tá correndo risco. Tu, na maioria dos casos, só vai voltar pra tua linha correndo se o teu ADC estiver correndo risco de alguma coisa. Seja de não poder dar a cara pra tu armar ou risco de dive ou risco de gank, tá ligado? Pelo jungle e meta bot side. Então, nesse caso, ele não corre risco então eu já vou top. Por que eu já vou top? Porque se eu conseguir garantir uma pressãozinha pra ajudar o NAR vai ser, tipo, muito positivo, cara. Então, ó, eu já vou top, já começo a limpar a visão pra dar um pouco mais de segurança pro NAR jogar o jogo e aí, ó, o Jace vacilou, pô. O Jace joga que nem eu joguei lá no bot. Tipo, eu não vi o que tava tomando gank. Mamou. Shutdown pro NAR, pô. Então, pô, se eu não tô ajudando o meu time, não sei o que eu tô fazendo, velho. Agora, a mesma coisa. O NARzinho tá ralfado, não vai conseguir puxar seu IV tão rápido e eu quero ajudar ele a puxar o IV logo. Quanto antes ele puxar o IV agora, mais rápido ele pode bater na tábua pra pegar brick, tá ligado? Então, tipo, é full win-win pro cara. Outra coisa errada que eu faria diferente se eu fosse a Lilia. Se eu já cliquei pra andar topside, eu de sup, ela poderia ter instaído pra botside pra assegurar que o EZ não fosse morrer. Na paz do senhor ali, o EZ jogou direito porque ele conseguiu antecipar a wave e não deixou a wave chegar destacada na torre dele, tá ligado? Se ele chega com a wave destacada, a Belvede só ia andar pra cima do EZ e o EZ ia ter que dar E pra fora. E talvez ele não morresse. Mas, tipo, o time inimigo jogou meio mal e o meu EZ jogou bem, tá ligado? Mas, tipo, eu farei diferente se fosse a Lilia porque eu tava com rotação num tempo melhor do que a dela, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, basicamente, eu conseguiria chegar mais rápido no top e fazer a play antes no top do que ela conseguiria fazer a mesma play que eu fiz, tá ligado? Então é mais fácil ela responder a minha jogada no mapa. Mas, enfim, isso daí, cara, é o de menos na casa do suporte. Ó, aí o EZ vacilou porque era só ele que tava o flaster antes, né, pra sair da ult da MF. Pra esquerda, né? Ele flasterou pra trás, ele tentou ficar nos spotsinho pra não tomar dano ali, mas, enfim, são tão boas assim agora. Mas, querendo ou não, eu perdi um tempinho a mais no midi ali pra ter botado mais cedo, tá? Normalmente o suporte, tu nunca vai querer demorar muito no roaming, tá? Roaming é essa uma movimentação que você sai pra fora da sua lane pra fazer alguma coisa no mapa, pra você abrir o mapa. Eu demorei um pouco mais de tempo no roaming porque eu fiquei no... porque eu apareci no midi e fiquei um tempo no midi esperando o Zed pra fazer play, tá ligado? Preto da Lux tomapa ali, no caso. Então, vacilei. Mas... Tipo, ele tem uma trilagem na espel ali. Então, tipo assim, eu poderia ter voltado mais cedo pra lane, por exemplo, pra ajudar o cara melhor. Aí, ó, isso, cara, caralho, isso é muito importante, mano. Sabe o que eu tô fazendo? Eu tô segurando a wave pra wave não chegar na torre. Por quê? Se eu seguro a wave aí, ó, a wave vai ficar frisada. O que quer dizer que ela fica congelada nesse spot. Se o EZ for um animal pensante, ele só vai dar last hit e vai controlar a wave pra wave não crescer muito e a wave fica travada aí, ó, pra sempre. E aí, outro ponto, tá? Que eu farei diferente. A gente tem pressão bot, eu pinguei que eu queria ir pra cima no bot e deu pra ver que a bot da inimiga deu recal. A Lili tava bot site, o EZ tava voltando, a gente tava muito com o tempo perfeito pra fazer dragão. Mas a Lili foi top set de farmar. Assim, cara, isso daí, eu sempre digo que fazer dragão muito cedo não é tão bom assim porque tu acaba perdendo muito tempo com o jungler, tá ligado? Mas já não é tão cedo assim mais no jogo. São 15 minutos de partida, eu tô 2-1-3, eu tenho item de suporte, eu já tenho, tipo, um daninho, o EZ também já tem um dano legal, a Lili já tem um dano legal. Então, tipo, você que vai um bolo desse assim pra farmar top side, sendo que você vai farmar top side de qualquer forma, não é muito bom. Eu parei meu recalho aí, galera, porque a BiaVete apareceu indo pro bot. Então, nesse caso aí, se a BiaVete aparecer descendo pro bot e o EZ porrer esse risco ali, eu já queria estar de prontidão pra ajudar o cara. Tá? Então foi isso que eu fiz. Então, eu já preferi cancelar meu recalho também pra estar com esse tempo em dia de ajudar o cara, de ajudar meu ADC. Então, ó, apareceu no Rio de novo, limpei a visão, atraí os dois pro meu lado, o EZ tá, tipo, meio que suave no bot, tava só um V1, então ele consegue tomar tranquilamente. Nesse ponto aí agora, quem não faz, leva, quem não faz, toma, né? Então, a gente vai tomar aí agora, basicamente, ó. Tipo, por exemplo, a gente não foi naquela que a gente poderia, ó, mas mamamos, consegui encaixar uma ult boa, né? Eu dei o charme tanto na Belvedic quanto na Sona e a gente até consegue pegar umas killzinhas aí, eu acho, velho. O meu EZ foi muito ruim. Eu tentei dar E pra, tipo, travar a MF, só que ela cancelou a animação da ultimate dela. Então, tipo, é. Mas, quando você pega umas killzinhas, cobramos até o dragão, não foi nada tão horrível assim, mas a gente perdeu a torre do mid nesse processo, tá ligado? Então, eu não gostei muito dessa jogada, sendo sincero. porque era só a gente ver o dragão mais cedo que essa play toda não aconteceria, tá ligado? Seria muito mais tranquilo. Mas, é. Fazer o quê? Bom, já vou pegar o meu Orbe do Oblivio pra gente ter o Quarta Cura. O time dos caras healam muito? Pô, não healam muito, tá ligado? Mas tem, tipo, tem Sona, já tem aquele reuzinho que é chato, tá ligado? Querendo ou não, é. E o, tipo, os champions hoje em dia eles têm muita cura, tipo, meio que natural das runas, tá ligado? Então, eu prefiro fazer o Quarta Cura, cara, é todo jogo que eu jogo, mano, eu acho muito roubado. Então, eu vou pegar o Orbe do Oblivio aí. E aí, só pra mencionar também, tá? Eu tenho outro vídeo de Seraphine há muito tempo atrás em que eu faço mandato imperial e eu faço foco do horizonte. Por que que não é muito interessante fazer essa build hoje em dia, na minha visão? Porque a Pedra Lunar tá muito roubada, cara. A Pedra Lunar te oferece um status muito, mas muito roubado durante as lutas enquanto você tá em combate porque ela ajuda muito você a healar teu time e a propor esse peel. No meu ponto de vista, a Seraphine é uma campeã que ela consegue ficar muito tempo em teamfight fightando, tá ligado? Por conta da renda dela e tal, ela consegue ficar numa fight longa tranquilamente por conta do kit dela, né? Perdão, não na renda específica, mas do kit. E, além disso, ela não tem muito peel no kit dela. Ela não é tipo uma zona, tá ligado? E eu acho que a Moonstone, pra esses campeões que não são tipo uma zona e conseguem dar peel de alguma forma ainda e tem uma extensão de fight muito boa, é absurdo esse item, pô. Porque tu fica muito tempo na fight, o que quer dizer que tu fica fightando durante muito tempo. E aí, além de ficar fightando durante muito tempo, tu ainda propõe um peel muito bom durante muito tempo. Eu acho absurdo, velho. Olha isso, a ult do pai, se não foi legitimamente muito boa. O que foi ruim aí nesse caso, é que eu dei essa ultimate aí linda bola demais e o Narzinho não untou, cara. Se o Naruto na minha ult, ele ia pegar 3 na ult e essa fight seria muito mais fácil, porque ela não teria conseguido fazer isso que ela fez em mim agora. Mas, o que eu posso fazer, né, mano? Tem como cobrar do cara fazer a boa. A fight ainda foi boa, o único ponto ruim é que a gente perdeu a Rota, né? Porque ali ele não esmiteou. Mas, a gente consegue abrir com mapa nisso, tá ligado? Porque top caiu, a gente pegou pressão no topside, agora no mid, a gente pega pressão na torre do mid também, tá ligado? Então, e a gente pegou uns abates ainda, então tá tranquilo. Foi 2 para 2, se eu não tô enganado, mas foi uma parada positiva pra gente, tá? Não foi ruim, não. Outra coisa que é importante que você pode fazer, tu sempre tem que antecipar a visão dos objetivos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, se o time está mais propício pra fazer dragão, então, antes do dragão nascer, tu sempre tem que se encaminhar pra botside, pro rio do botside e tentar guardar pra preparar o terreno. Se o time tá propício pra fazer o arauto, que nem eu vi que o meu time tava propício pra fazer o arauto ali, então vocês viram, eu já resetei antes, já fui pra base antes, pra pegar tempo topside pra garantir a visão do arauto, tá ligado? Porque desse jeito, quando o time inimigo chegar, pô, era só o Norte lutado aí, porque ele tinha ult. Quando o time inimigo chegar, a gente consegue tranquilamente já ter visão do cara ali antes, pra gente já conseguir ter janelas de criação melhores, porque a gente vai ver onde é que os caras estão, tá ligado? Visão é o bagulho mais importante do jogo, mano. Então é muito importante sempre ter a visão pegando a visão frequentemente em lugares positivos pra você. Tá? Nesse caso agora, tem o time topside, que vai ser feito, dá pra ser feito daqui a pouco, tá pra nascer daqui a pouco. Então eu já vou guardar pra topside, tá ligado? Então, pô, não tem pra que eu ir pro bot agora, guardar as coisas da botside agora. Sendo que dá tempo tranquilamente de guardar as coisas do top, dar reset, né? Voltar pra base, comprar item, resetar as minhas wardes, comprar mais pink pra depois voltar pro bot pra gente conseguir fazer algo em relação ao dragão, que vai nascer em breve, tá ligado? Tipo, agora sim eu vou pro bot. Porque também, se eu for pro botside agora, eu estarei indo pro botside com o meu time já lá. E aí eu já tenho consciência de que agora sim eu posso entrar na jungle do time inimigo pra guardar, porque se o time dos caras tentar me cobrar, tentar me matar, tentar me surpreender no meio do caminho, a gente tem sim essa chance de cobrar a pressão com o meu time aí já, tá ligado? Tu entrar sozinho na jungle inimiga sabendo que os caras podem estar ali é muito perigoso. Tu tá jogando de seraphine, de karma, de lux, de boneca assim que morre fácil, tá? É muito perigoso, cara. Porque tu pode morrer de graça, e aí se você tomar um pick-off, tu acaba dando uma kill de graça pro outro time, e além da kill de graça, tu garante mais vantagem numérica. E vantagem numérica é outra parada que é muito importante no jogo, tá? É bem chato. Aí nesse caso agora, eu só vou andar com o que eu acho que tá forte, o Izzy tá limpando no mid tranquilinho, enquanto isso é desse cara que morreu o bot, tô dando cover pro Zed jogar bot tranquilo, a Lili também quase pegou a Belvete ali e a gente tá dando cover pro cara. Tipo, nesse ponto, a gente não precisa fazer nada, tá ligado? É só a gente ficar perto do Zed, porque o time inimigo não consegue cobrar o Izzy no mid porque a gente tá entre essas duas lanes. O time inimigo escolheu tentar cobrar o Zed, tá ligado? Porque ele gastou a sombra pra matar a MF, eu acho, sei lá, até sem use também, né? Mas, então tipo, ele foi tentar cobrar o bot, sendo que a gente tinha pressão no bot no mid, ele tinha que escolher, porque a gente não tinha o pessoal o suficiente, eu não tinha como a Sony ir pro bot e a Belvete aparecer em mid, porque a Sony morrer e a Belvete também ia sofrer a pressão no fazer nada diferente lá, né? tem esse contraponto. Então agora, a gente só anda na frente, dragão, nesse território assim, os caras não conseguem fazer nada, dragão é full nosso, tranquilo, é isso. Aí nesse ponto, eu sei que a gente consegue ter muita pressão de matar os caras, porque a Serafine e o Zed tem use pra dar cara com ele aqui agora, ela tá me esperando ter isso, olha a minha ult, cara, eu consegui dar o Double E na Sona, consegui dar Slow lá atrás na Lux e o Talux lá atrás, tá? Ponto negativo dessa jogada, o Zed não confiou na gente, ele não andou pra frente quando a gente andou. Se ele andar mais pra frente, ele não é pego pela Belvete, porque ele tem o Oi dele, ele tem uma range que é muito boa, então ele não precisa dar face check no mato se a Belvete vai estar lá dentro, e a gente conseguir ter matado tranquilamente o time inimigo, na minha visão, tá? Tipo, eu acho, pelo menos, que a Lux iria morrer junto, mas, enfim, até porque a Lux hesitou muito em dar a RMI, não sei se vocês viram, mas a Lux tomou o Charme, aí ela tacou o QE, me pegou, aí quando ela viu que me pegou e que ninguém tá indo pra cima dela, aí ela lutou, tá ligado? Então acho que nesse meio tempo ali que ela viu que não tinha ninguém indo pra cima dela, se o Zed tivesse sido presente, talvez o Zed também fosse pra frente, mais pra frente, e a gente conseguir ter mais vantagem, tá ligado? Mas assim, acho que a gente tá ligado no Rio, porque não quero deixar os caras pegaram essa visão de graça, tá vendo? Então ó, já vou guardar o mais rápido que eu posso, e aí minha meta é que tá limpar a visão assim que possível também, tá ligado? Então ó, já vou garantir visão, eu sei que a Sony é o topside, ela tá aparecendo na minha tela, aí ele tá querendo fazer pra lá em cima do Jace, sendo sincero que o Jace é muito maluco que tá fazendo isso aí, até porque o time não tá subindo, ou tá demorando pra subir pelo menos, ó, e aí a gente chega pra fazer a jogada agora. Eu acho inclusive que a Lilia podia ter dado dar pra frente, tá? Mas tá suave. Ó, o que eu faço aí, cara, eu acho muito importante, tipo, o time inimigo tá indo pra cima da Lilia, e não pra mim, não pra cima de mim, então eu vou andar pra frente, pô, que exame, tá ligado? Porque se eu ando pra frente tem a potência de fazer muito melhor, tá ligado? Olha agora o que eu faço, mano, Amazing Combo Gameplay Serafine, Man, tá ligado? Flash Ult, mano, padrãozinho, pra gente conseguir pegar e deixar todo mundo ali, a única pessoa que eu não tô mostrando acho que foi o cara que andou mais pra direita, e ó, se meu time confiasse mais em mim, a gente conseguir continuar, tá? Mas, tá tranquilo, ótima play. Por mim, isso já é Baron, porque o Narten teleporte, a gente tem muita pressão de fazer tudo, tá ligado? Tanto que eu pingo bem, mas a gente tem que dar recal, a Lilia foi pro mid, e o Zé está aqui no da pick-off, tá ligado? Então, tipo assim, não tem muito que a gente faça, tá ligado? Eu acho que era free Baron disso aí, porque realmente, acho que não tinha outra oportunidade melhor que essa até o momento, não teve, né? Pra gente conseguir terminar o minhocão, mas, meu time no kit, então, fazer o que? Até porque, cara, o Nara explitar a MF não faz isso nenhum, tá ligado? Então, acho que a gente realmente tinha uma chance muito boa de fazer o Baron, mas enfim. Eu vou fazer bota de Mercúrio nesse jogo, porque querendo ou não, a gente está contra um time que tem muito dano mágico, né? Sona, MF, Lux, tem muito dano mágico, então, a gente consegue já, tipo, ter esse controle melhor aí, resistência mais, e Tenacity, muito importante esse jogo daí, né? Nenhuma runa minha faz Tenacity, então, ter Tenacity nesse jogo daí é muito bom, porque tem Lux, Sona, e é isso, Lux, Sona, que dá essa cena. Bom, agora, mesma coisa, cara, o próximo time vivo é o Baron, então, eu vou topside pra melhorar o meu controle de visão, então, a topside dos caras, a gente tem visão completa ali pra ver o Baron, eu não posso entrar mais no jogo inimiga, porque não tem ninguém pra me dar cover, tá ligado? Mas, é basicamente isso, cara, a gente tem muita visão já, um controle de visão perfeito mais Wards ali, tipo, uma Wards a mais ali, por exemplo, nos Wolves, seria melhor, tipo, aquela Wards que tá ali na frente do Grompy, não precisa, porque tem a Pink já, entendeu? Então, se a gente tivesse conseguido guardar mais pra frente, talvez fosse mais interessante. Bom, aí, Flash TMF perto do Baron já, vamo, tá ligado? Já, tipo, perdeu um recurso que é muito importante, então, é isso. Não sei por que raios de cargas d'água que ali tá bodyside, ela tá fazendo uma arongueja ali a tronco de bosta nenhuma, eu acho, então, sei lá, o Zedão jogou mal, porque ele gastou, ele gastou a sombra dele pra entrar na topside ali, não fez muito sentido na minha cabeça, e aí, ó, o Nars1 chegou no TP, aí a gente vai jogar na minha range, conseguir dar um CC muito bom na Sona e mais um cara ali, e é isso, Nesse ponto aí, mano, eu vacilei, porque, tipo, eu andei muito pra frente, tipo, muito pra frente no sentido de ter ido além da minha range, tá ligado? de Serafine, de Zeraf, de Lux, esse campeão assim, tu não precisa se estender tanto na fight, tu pode jogar exclusivamente na tua range de skill, o que eu quero dizer com isso? Pô, se a minha range do E vai até ali, não tem pra que eu ir muito mais pra frente, tá ligado? Se eu tenho o risco de morrer. Se a range do meu Q vai até ali, eu não preciso jogar muito mais pra frente, foi o que aconteceu, pô, eu fiquei, tipo, a MF entrou na metade da minha range do Q, tá ligado? Então, se ela entrar nessa metade da range do meu E, quer dizer que ela pode me dar o ataque pode me matar. Então, eu joguei mal nisso, porque eu andei realmente muito mais pra frente do que eu deveria, tá ligado? Então, acaba vacilando uma reprimir. Ela tá fraca, mas ela tem dois itens no ADC. E eu sou uma mera Serafinezinha, que, pô, só canta no palanque, não tem ver o direito, e é isso apenas, tá ligado? Então, vacilei. Então, agora, já tô indo pra Watt Side, tem dragão vivo, Seria melhor se eu tivesse ido no Watt Side antes, mas eu morri do Top. Então, tipo assim, num cenário ideal, em que eu não jesse morrido do Top Side, a gente teria conseguido fazer melhor. Olha a minha ultimate em 3 de boneco, velho. Mano, é que, tipo assim, o meu time não quer lutar quando eu tô lutando bem, quando eu tô encaixando essas ult, tá ligado? Porque, ó, se meu EZ tivesse do meu lado, junto da Lilia, moleque, pô, se isso aqui não fosse o maior ombocombo de todos os tempos, eu não sei o que era isso aí, velho, tá ligado? Então, ó, nesse caso, a gente só vai cercar os caras, olha o miniblock que eu tomei, velho. Cara, que jogo ruim, mano. Mas, aí eu consegui pegar pressão, forço os caras a sair, o dragão foi full nosso, e, se a gente consegue, se a gente continua dando te exercício dos caras, a gente tá atrasando o recalho deles também, tá ligado? Então, tipo, é bom pro Narlan no top, porque ele não veio pra fight e ele conseguiu pegar inibidor nessa posição que a gente teve, entendeu? Porque o time inimigo veio fightar o dragão. Ele não veio, ficou lá, e a gente ganhou muito suave. Então, é isso, tá ligado? Agora aí, eu só vou dar cover pra quem tá puxando as lames, no caso, o EZ e o Zed, então, se eu tô no EZ, quer dizer que o Zed também tem cover, porque é mais fácil o DC chegar lá do que o time inimigo, talvez. Então, é isso, a gente joga só na rangezinha aí, tá tranquilo. E aí, ó, o que acontece que é errado aí, tá vendo? Tipo, eu entro na range de MF de novo, mano, e eu tomo muito dano de novo, tá ligado? Então, eu joguei muito mal, mano, porque eu perdi muita vida à toa. De sup, cara, sempre tem que jogar na sua range ideal. Nunca na range, tipo, abusiva, assim por dizer, tá ligado? Agora eu não tinha muito o que eu fizesse, porque o cara se transformou no martelão e veio correndo por cima de mim, que era um louco, velho. Não tinha como fazer muita coisa. É, então, enfim. Ah, e só pra avisar, tá? Não sei se vocês viram, mas eu não comprei o tom amplificador pra comprar duas pinks. Suporte, sempre tem que ter duas pinks. Tu nunca vai fechar a build de suporte. Nunca. Tu sempre tem que ter duas pinks. A menos que tu feche tua build com aquele item de suporte lá que armazena pink. Senão, tu nunca fecha a build. Pink, tu tem que ter do início ao fim do jogo, tá? Porque tu é o único, tu é o único cara, a única pessoa do seu time que vai ter pinks, que pode ter pinks aos 46 minutos do jogo, tá ligado? O resto do teu time tem que ficar full build. A menos que seja tipo um Lee Sin, um boneco assim, tá ligado? Se for esse caso, o cara até pode ficar com pink, porque ele precisa da ward, sacou? Mas outros campeões, se não for essa exclusiva, são não vão ter pinks depois dos 30 mil, cara. Então, tu tem que ter, tá? De suporte, sempre tem que ter pink, tá? Tem isso em mente. Se você não tiver pink, tá trollando. Então, já vou colocar garantir visão aí. Show de bola. Ah, e só pra avisar, nesse jogo daí, eu trolei na build. É, assim, eu faço o cajado aquafluxo, mas o cajado aquafluxo, ele garante AP pro teu time. Não é ruim eu garantir AP pro Nar, pra Lilia e pro EZ. só que os quatro bonecos do meu time tem um poder forte de auto-ataque. Então, fazer o Graal, não, o Turíbulo, que seria mais importante nesse jogo. Porque, não mais importante, mas teria mais valor, tá ligado? Então, assim, a members não tá errada fazer um aquafluxo, mas poderia estar melhor, entendeu? Então, é bom ter isso em mente, porque, assim, pra não copiar igual, tá ligado? Copia, mas não faz igual. É basicamente isso. Então, tipo, só pra se trazer esse porquê por trás do item. Ah, e por que que eu não faço, não fiz mandato nesse jogo daqui especificamente, tá? Porque, basicamente, mano, o mandato nesse jogo daqui não faria tanto sentido assim, tendo em vista que o time dos caras tem muito pouco também, tanto quanto o nosso. E se a gente tiver uma fight estendida, é importante que eu tenha esse peel a mais pro meu time. O mandato vai fazer com que eu dê mais dano. Então, cara, se eu tivesse fazendo a minha build antiga, com o mandato e foco do horizonte, pô, muito provavelmente naquelas ult que eu dei ali, eu tinha ganho o jogo sozinho, matado todo mundo, penta aqui o Seraphine, e é isso, tá ligado? E ela tava em mais uma boyband, mas, tipo, eu acho que não compensa ter um mandato imperial num jogo desses que os caras tem, conseguem suprir muito esse papel de pokear seu time, tá ligado? E, tipo, que não é tão fácil assim de jogar contra os caras, já que eles conseguem mitigar teu HP, entendeu? Então, acho que isso é uma parada interessante. Se eu tivesse num jogo, por exemplo, que eu precisasse dar dano mágico porque meu time não tem HP nenhum, talvez o mandato fosse mais interessante. Ou num jogo em que tiver muito fácil de aplicar um CC no cara do time e tal, talvez fosse interessante eu ter mandato pra dar esse dano maior ali e conseguir fazer mais coisa, tá ligado? Talvez. Mas, moleque, olha meu flash com a minha ult, velho. Mano, eu dei E na MF e eu dei R flash pra conseguir pegar o Jace e tentar pegar mais alguém lá atrás, tá ligado? Tipo, o único problema das minhas ult é que o Nara é o inimigo da Ultimate, velho. Porque ele saiu do Mega Nara e não ultou, como vocês podem perceber ali. Se ele tivesse ultado, a gente com certeza tinha feito o Ombro com o Minho ali e a gente ia conseguir acabar o jogo agora porque ele ia estonar pelo menos três cabeças e a gente ia conseguir fazer muita coisa. E, além do mais, se o Nara pula na mesma hora que eu apertei aqui o DR flash, ele conseguia também ter tirado a MF de mim, tá ligado? Então eu prometo que ele ficar vivo durante mais tempo pra garantir mais pressão. Tá? E mais peel pro meu time também. Enfim. Bom, aí no caso, a gente tem muita pressão. Tipo, é só o meu time voltar a fazer o dragão e ficar suave, tá ligado? E aí a gente só fica jogando basicamente agora ao redor dos objetivos pra acabar o jogo quando a gente sentir a vibe. Dois inimigos down lá. A única coisa que eu preciso fazer agora é guardar a saída da base do time inimigo pra eles não conseguirem fazer muita coisa sem que a gente tenha visão e a gente só joga pra, tipo, tentar citar uma fight muito positiva da GG, tá ligado? Se a gente só jogar ao redor do nosso kit de campeões, cara, é muito suave a gente ganhar isso porque o Nara escalou bem, o Oizé escalou bem, a Lili escalou muito bem e o Zed tá forte porque eles não valoram muito bem também. Então é isso, cara. Na minha concepção aí, é só a gente puxar bot e entrar naquela torre ali de baixo porque a única torre tá de pé, né? E aí a gente consegue garantir muita pressão no jogo. Três inimigos, basicamente, na cabeça dos caras e é isso, né? O único rank agora é que o Inib Top voltou, mas de qualquer forma ali a gente conseguiria ter muita pressão atrás do meu e fazer muita coisa muito fácil. Mas, cara, como o Battle of N, a gente só não tem um mid. É uma hipótese também, tá ligado? O Nara Star no boss ali é meio troll. Ela só vai andar com a gente aí também se pá, mas a gente vai jogar, tipo, o Nara Star Bot significa que a gente quer jogar de novo com os três inibidores. Então é isso que vai acontecer aí, basicamente. Inib Top Tylon, a gente vai ficar só buffando o Ive no mid, que é o Ive que tá aí e a gente vai pegar a torre do boss logo após pra garantir os três inibidores e fazer muita pressão, tá ligado? Então, assim, são opções de jogo diferentes. Eu acho que se a gente só entra full ali no mid e a gente vai tá bem, também era jogo, porque ele ia ficar sem clean, tá ligado? Então era meio que, eu acho que era meio que tranquilo até de fazer, de ter um bagulho positivo. Ó, e algo aí que eu vi que foi troll também, tá ligado? Vocês se perceberam. Mas o Nara, ele desvia da minha ult. Pô, eu apertei a R daquele jeito ali, galera, porque eu vi que o Nara tava andando pra frente e eu achei que ele fosse andar pra frente o suficiente pra pular no time inimigo. Então, já garantei minha ult, porque se eu acerto a minha ult no Nara, a minha ult expande, ela dá continuidade na range, né? E aí eu consegui ter pego o charme no time inimigo. Mas ele desviou da minha ult. Ele literalmente parou e andou pra trás. Olha aqui, cara, troll, véi. Mas enfim. Bom, eu acho que foi uma partida muito positiva. Eu acho que eu consegui mostrar bem como que você consegue pegar muita pressão de jogo, muito mais pressão de jogo sendo suporte. Eu tava de ser afim numa suporte que não tem hard engage, não tem um CC tão forte assim antes do level 6. E mesmo assim, cara, a gente conseguiu pegar a pressão do Rio level 1, porque eu tava lá ativo, tava dando CC, dei CC na pessoa certa. A gente conseguiu pegar a pressão do bot nas fights. A gente conseguiu pegar a pressão do mid quando eu subi no level 3 e depois quando eu subi de novo, o que eu acho que é muito positivo também. A gente conseguiu pegar a pressão cedo do Aralto quando eu tava lá em cima do topside. A gente conseguiu virar o jogo do Nara porque ele tava perdendo top e foi testar um pra ele. Então assim, eu acho que é uma parada muito importante pra você tentar os pontos que eu farei nesse vídeo aqui se você joga de super, porque são pontos que são muito positivos, tá? Assim, não sou o main suporte. Então a minha gameplay também não está 100% correta. Até porque eu mesmo me corrigi durante o vídeo aqui. Falei que o item mais valioso nesse caso seria o Turibu pra dar ali o potencial de dano adicional ou, no caso, o ataque speed no hit do meu time seria o mais importante, seria o mais interessante esse jogo daqui, né? Até porque, se eu não me engano, o Turibu, ele buffa o Q2Z, tá? Então faz total sentido. Também falei de minutações, seria melhor, talvez, de não tratar tanto no mid, no roaming, que eu dei, tudo mais. Enfim, pink principalmente no late game, tá? E o lance da XP também tem isso em mente, cara. Você de suporte, talvez guivar um pouco pra sua XP pra fazer algo positivo em outro lugar do mapa e pegar pressão é muito interessante. Então assim, se tu vir uma janela boa, cara, não tem pra que tornar um hit, tá ligado? Pô, tipo, nesse jogo daí, por exemplo, eu vi que a Lux tava meio low no mid, corri no mid. E, pô, meu irmão, a Lux perdeu o E, eu vou no mid, pô. E caguei, tá ligado? E vou sabudar ela na pancada com o meu mid aí, né? Entendeu? E é basicamente isso que tu tem em mente de suporte. Eu acho que, como eu disse já no vídeo de Tristana, pra você carregar uma ranqueada do dia, você tem que ser proativo e você tem que chamar a responsabilidade pra você. Então vocês viram que em todas as jogadas que o time fez que foram impactantes pra definir a partida, eu tava lá de algum jeito e eu tava ajudando. Seja com as ultis no topside, com as ultis no bot, com as ultis que eu tava colocando pra dar visão pro meu time, a gente sempre tava vendo onde a KB vai estar, basicamente, cara. Quando eu, depois que eu abri o mapa. Eu guardava a tribush e ela tava na tribush bot. Eu guardava a galinha e ela tava na galinha, a gente via. Eu guardei topside e a gente via topside, tá ligado? Sempre, mano. Isso é uma parada muito importante, cara. Tu conseguir controlar a visão de tal maneira que você sempre consiga ver aonde o time inimigo tá pra pegar essa informação antecipada e jogar bem é muito bom. Então isso é uma parada muito importante, tá? Então, galera, é isso. Espero que vocês gostaram do videozinho, tá? Se você gostou, deixa o like, se não for no ativo e a gente se vê numa próxima. Deixa aqui embaixo os comentários um campeão que você queira que eu jogue ou que você vê uma gameplay e tal. E é isso. Um abraço a todos, valeu e falou. Se você se vê no próximo vídeo. Tamo junto.